Hoje o dia teve sol e foi bom Mas a noite tudo pode rolar Vem pra cima, vem depressa, vem ver o que é bom Veja a imensidão desse lugar Vem pra cima, vem depressa, vem ver o que é bom Veja a imensidão desse lugar Tá tudo azul, tá tudo azul na beira do mar Tá tudo azul, tá tudo azul na beira do mar Hoje o dia teve sol e foi bom Mas a noite tudo pode rolar Vem pra cima, vem depressa, vem ver o que é bom Veja a imensidão desse lugar Vem pra cima, vem depressa, vem ver o que é bom Veja a imensidão desse lugar Tá tudo azul, tá tudo azul na beira do mar Tá tudo azul, tá tudo azul na beira do mar Tá tudo azul, tá tudo azul na beira do mar Vem pra cima, vem pra cima, vem depressa, vem ver o que é bom Veja a imensidão desse lugar Vem pra cima, vem depressa, vem ver o que é bom Veja a imensidão desse lugar Tá tudo azul, tá tudo azul, tá tudo azul na beira do mar Tá tudo azul, tá tudo azul na beira do mar Tá tudo azul, tá tudo azul na beira do mar Tá tudo azul, tá tudo azul na beira do mar Tá tudo azul, tá tudo azul na beira do mar